Olha aqui, eu trouxe a definição da norma 8036 quanto à quantidade de furos por metro quadrado que nós temos que executar numa obra, quanto furos de sondagem SPT a gente tem que executar numa obra para que a gente tenha um entendimento global do nosso terreno, tá? Então o item da norma é bem claro com relação a isso, tá? Então a sondagem deve ter, deve ser no mínimo de uma para cada 200 metros quadrados de área da projeção em planta Olha que legal, para a área da projeção em planta, tomar cuidado com relação a isso, tá? Então a sondagem a gente não faz pela área do terreno, mas sim pela área da projeção em planta, tá? Até 1.200 metros quadrados Entre 1.200 e 2.400, aí deve-se fazer uma sondagem para cada 400 metros quadrados que excedem os 1.200, tá? Os que excedem os 1.200 E acima de 2.400, o número é fixado de acordo com o plano particular da construção Então imagina que a minha obra tenha 3.500 metros quadrados, eu vou delimitar o número X até os 2.400, né? E aí acima de 2.400 eu vou colocar a quantidade de furos adicional conforme a necessidade Detalho importante que em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser de 2 para a área de projeção em planta, de difícil até 200 metros quadrados Então qualquer sondagem tem que ter no mínimo 2 furos, lembrando que isso aqui é um ensaio E o ensaio tem que ter uma mostragem mínima, por isso 2 furos E de no mínimo 3 para áreas entre 200 e 400 metros quadrados Então fica muito claro para você Eu recomendo que você salve esse vídeo Salve esse vídeo Que aí quando você precisar Você já sabe aonde encontrar aí essa quantidade mínima Fechado? Um grande beijo Um grande abraço Fique com Deus E até a próxima